E aí Todo mundo aqui Todo mundo aqui Todo mundo aqui Oi meu amor Que saudade E aí meu príncipe César Otávio César Otávio Ei, Bruna Letícia Bruna Letícia, cadê a Catarina Venha cá, venha cá, venha cá Ei rapaz Ei Começou a doidice, começou a doidice Voltou, 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 voltou Vem cá família, família Essa família Eita, eita Veio todo mundo agora, agora foi doidice Peraí minha goiaba Agora veio todo mundo Que saudade Val Que saudade de vocês Tá doidice Tá curioso, meu filho Cês tavam onde? Cês tavam Cês tavam onde, hein? Hein? Cês tavam onde? Todo mundo vai embora Fica só e Um beijo Tá grande, velho Toda vez que eu vejo você Vai estar cada vez maior, rapaz Você cresce rápido, velho É carinhoso demais, velho É muito carinhoso Não puxou a valentina Na sua mãe, viu? Obrigado, meu beijo Dá outro beijo Carinhoso 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 demais, velho Pega, foge, meu irmão Foge, foge, foge Tá com cara de raiva da gota Ele tá Foge, foge, foge Foge, rapaz Ei, não mexa com o ursinho dele, não Olha Deixa ele quieto, Catarina Hum Pssiu Cê deixa eu pegar Cê deixa eu pegar Ui! Não, para Me dê aí Dê o sim, pai, dê aí Dê o sim, pai Dê aí Olha ele deixa Olha a raiva, olha a raiva Olha a raiva, viu? Vou pegar o sim Me dê Não Ele deixa, mas o irmão Ele não deixa pegar, não, hein? Olha a raiva, viu? Ei, pss César Oi Vai buscar Vai É pra ter ido, meu amor Leve a beijo talhado Não resolve uma treta deles Ele foge com medo Vem cá, vem, Bruna Bruna Letícia, vem César César Otávio Coisa mais linda do mundo Pegou o contonete Eita povo da gota Tu deu uma briga, véi Eita cabo de guerra com o urso Rapaz, para de doidiça, rapaz Ó, ó, ó Eita Eita pronto Eita É uma guerra atrás disso Ó, eita bagaceira da pé Eita Tô achando que vocês estão maduros, sabia? Vocês estão com cara de paz Tá com a cara de mãe, Val Sério, véi Vem um doido Vem um doidinho Você cresceu, não foi minha filha Responsabilidade Hum? Não foi? Que saudade de você Que saudade de você Que saudade da minha filha Que saudade da minha filha Hum? Tá linda de novo Tá bem cuidada de novo Né, meu amor? É, minha boa É Tem uma cara dela, ó Clem Henrique Eita, meu Deus do céu Eita, meu Deus do céu Tô lascado Comecei a comer Aí subi meu pudim E agora E agora O que eu vou fazer? Hum? O que eu vou fazer com esse buquê de Esse buquê de cachorro O que eu vou fazer?